Amigos que acompanham o canal do Luiz Adhemar, amigos e amigas, claro, vamos finalizar nosso boletim que eu estou fazendo aqui nesta terça-feira, 15 de agosto, com a Série C, também terminou na segunda-feira, assim como a Série B terminou a rodada decisiva na segunda-feira, a Série B terminou na segunda-feira, também a Série C. E olha, a Série C nós estamos na antepenúltima rodada, a 17ª, porque, ao contrário da A e da B, que é turno e retorno, a Sê C também tem 20 clubes, mas é só um turno, 19. E você classifica os 8 depois dessas 19 rodadas, os 8, os 8 primeiros colocados, para dois quadrangulares na outra fase. E os 4 últimos, claro, são rebaixados para a Série D. E tivemos mudanças significativas no G8. O São Bernardo, que chegou a liderar na maior parte do primeiro turno, tinha saído, estava 10 jogos sem vencer, venceu em casa, de virada, o líder Amazonas tirou o Amazonas da liderança e voltou. Agora é o 8º colocado. Ele voltou na vaga do Náutico. O Náutico, que perdeu fora de casa, para o Paysandu, e aí mandou embora o técnico Fernando Marchiori, já contratou o Bruno Pivete, saiu, está numa crise terrível, já que o Souza tinha brigado com o Marchiori, e aí vem essa derrota, além de perder a vaga no G8, perdeu o treinador, já contratou o outro, né? E a situação está complicada, hein? E complicado mesmo, Pouso Alegre e o Autos, que já estão rebaixados. É, na antepenúltima rodada, o Pouso Alegre perdeu mais uma, o Autos também, o Pouso Alegre tem 12, o Autos tem 13, mas pelos confrontos que nós vamos ter aí nas próximas duas últimas rodadas, Autos e Pouso Alegre foram rebaixados, só faltam duas vagas que ninguém quer para disputar a Série D o ano que vem. Certo? Então é isso, vou falar de tudo isso para vocês, lembrando que o Sasaki fez gol contra o São Bernardo, o Amazonas fez 1x0, o São Bernardo virou, é o artilheiro isolado com 14 gols. Vou falar de tudo isso, mas eu peço para vocês fazerem a inscrição e mandarem para os seus amigos fazerem as inscrições, também participarem das nossas jornadas, das nossas rodadas aqui na Série D, C, B, A do Brasileiro, no Paulista em todas as suas fases, agora a gente está na B do Paulista, na Copa Paulista, enfim, tudo para você, a gente vai curtindo, vai trocando ideia, vocês dão um likezinho e façam sua pergunta, dê sua opinião, dê sua informação, me ajudem a fazer aqui o canal do Luiz Ademar, perfeito? Então vamos lá, que nós temos um novo líder, novo velho líder, porque ele já foi líder, é o Brusque, um novo velho líder, e o Brusque não só venceu com contundência o Autos, como rebaixou o Autos, meteu 3x0 no Autos, jogando em casa, dois gols do Guilherme Queiroz, que vai brigando pela artilharia, vai subindo, subindo, e um gol do Everton Alemão, 3x0 contundente, o Guilherme Queiroz foi a sete gols, o Sassá tem 14 o dobro, mas aos pouquinhos, o Guilherme Queiroz teve uma lesão grave, ficou um tempo parado e tal, voltou, e já está fazendo os gols, e comandando aí o ataque do Brusque, que caiu o ano passado da Série B para a Série C, e parece dar sinais de que quer voltar já esse ano, já estou recuperado, estou pronto, Brusque agora é líder, com 30 pontos, 30 pontos, subiu 3 posições, era o quarto colocado nessa rodada, 30 pontos os líderes, mas ainda não está classificado, porque o Náutico é o nono com 25, então você tem 6 pontos de disputa, e ele pode chegar a 31, mas está quase classificado, eu diria, praticamente classificado, os mesmos 30 do Operário, e pelos critérios é o segundo colocado, ele era o líder na rodada passada, mas nessa rodada conseguiu um bom empate, volta redonda está dentro do G8, foi jogar em volta redonda, fez um a zero com o Vinícius Diniz, Samuel Granada foi empatar para o Volta Redonda, no 51 do segundo tempo, e aí tirou o Operário da liderança, e tirou a classificação antecipada do Operário também, mas 30 pontos, perdeu a liderança, mas tem os 30 do Brusque, se você for ver também, está praticamente classificado, não dá para falar na matemática, mas eu diria que Brusque e Operário estão classificados, 30 pontos estão classificados, numa situação maravilhosa, o Volta Redonda empatou, quinto colocado, 27, mas a 2 só do Náutico, não pode vacilar, não pode vacilar, mas ele está estabelecido aí, faz um bom tempo dentro do G8, certo? O Amazonas, que também já foi líder, na rodada passada era o vice-líder, e aí agora é o terceiro colocado, ao perder do São Bernardo, em São Bernardo do Campo, por 2x1 de virada, detalhe que o Sassá fez 1x0, logo no primeiro minuto do segundo tempo, e aí o São Bernardo, que estava com jejum de 10 jogos, pô, liderou, 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 essa derrota, estava praticamente tirando da briga aí o São Bernardo, mas não é que o São Bernardo empatou com o Homerson aos 20, aos 44, João Carlos, artilheiro de cabeça, 2x1, e colocou de novo na briga, 1.238 torcedores apoiaram lá o tigre do grande ABC, a virada, que o colocou, ele subiu 4 posições, de 12º virou o 8º, voltou para o G8, 25 pontos, e olha, agora, está dependendo só de si, para se classificar para a próxima fase, né, o Amazonas apresenta a derrota, perdeu, caiu uma posição, mas tem 29, está quase classificado também, quase, quase, acho que na próxima rodada, a gente resolve, pelo menos, umas 4 vagas, enfim, o Amazonas é o 3º com 29, os mesmos 29, do 4º Botafogo da Paraíba, o Belo, o Belo, lá de João Pessoa, nessa rodada, também conseguiu um bom empate contra o CSA fora de casa, por que eu falo bom empate? Duelo nordestino, time que está pleiteando, entrar no G8 e não consegue, é sempre um duelo difícil, Mariotto ainda fez 1x0 no primeiro tempo, mas, o Ricardo Luz foi expulso no primeiro tempo, e prejudicou muito o Belo, muito, mas mesmo com 1x0, e tomando o gol de empate, né, do Júnior Tordinho, que tinha tomado com 31 do primeiro tempo, com 1x0, o Botafogo conseguiu um empate, sensacional, time do Felipe Surian, o Belo conseguiu um empate sensacional, o CSA do Marcelo Cabo, com uma crise desgraçada, o presidente Rafael Tenório, renunciou, voltou, renunciou, voltou, agora falou que não vai comandar time de frouxo, que ele não é perdedor, vai renunciar de novo, que vergonha, né, que vergonha, um time de tradicional, time com tanta torcida, mas enfim, vamos lá, o Botafogo com 29 ao quarto, está a 4 pontos do Náutico, mais tranquilo, mais tranquilo, podendo se classificar na próxima rodada, enquanto o CSA ao décimo, né, 23 pontos, está a 2 na zona de classificação, então, presidente, em vez de dar showzinho particular, espera, faltam duas rodadas, apoia, penso assim, né, mas vamos lá, o Volta Redonda que eu falei para vocês, que empatou é o quinto com 27, e o Paysandu subiu da oitava para a sexta colocação, como vem crescendo, hein, o Paysandu na mão dos elos dos anjos, olha, está de parabéns, nessa rodada ele meteu 4x2 em cima do Náutico, 4x2, detalhe, o Náutico fez 2x0 com 2 gols do Berguinho, com 22 minutos no primeiro tempo, 2x0, 2 gols do Berguinho, que que é isso, o Paysandu descontou com o Ronaldo Mendes ainda no primeiro tempo, o Kevin empatou aos 18, o Vinícius Leite virou aos 32, e o Roger aos 49, meteu 4x2, crise no Náutico, Náutico sai do G8, o Fernando Marchiori demitido, aí já contrataram o Bruno Pivete para tentar o tudo ou nada, mas para o Paysandu é só sorriso, virou o sexto colocado com 26 pontos, respirando aliviado ali dentro do G8, embora não possa vacilar, claro, né, claro, e aí o Náutico agora é o nono com os mesmos 25 do São Bernardo, os mesmos 25 do São José, mas nos critérios ele é o nono colocado hoje e estaria fora, certo? Já o São José, sétimo colocado, fez, comandou um empate 3x3 com o Figueirense, espetacular, bom para ele, que ele se manteve no G8, e bom para ele também que o Figueirense, um dos pleiteantes, ficou também lá, continua fora do G8 lá embaixo, Figueirense chega a fazer 1x0 com o Elias no primeiro tempo, o Rafael Carvalho empatou para o São José, o Teilon fez 2x1 para o São José, o Léo Baiano empatou para o Figueirense, aí o Teilon de novo aos 28 do segundo tempo fez 3x2 para o Zequinha lá em Porto Alegre, mas o Renan Barnabé acabou empatando o jogo, resultado desse 3x3 emocionante, São José sétimo com 25, continua dentro do G8, e o Figueirense em situação muito delicada, ele tem 21, é o décimo quarto, se ele somar os 6 pontos ele vai a 27, pouco provável que se classifique, tem que ser um milagre, mas ainda tem chance matemática, vamos aguardar, e aí a gente fecha o São Bernardo que eu falei que ganhou o oitavo com 25, e o Náutico que perdeu o nono com 25, CSA que empatou 23 é o décimo, e o Ipiranga que jogou ontem, segunda-feira à noite, poderia entrar no G8 e tirar o São Bernardo, mas apanhou, apanhou do Floresta, o Floresta com gols do Romarinho e do Thiago Goiano, mateu 2x0 no Ipiranga, e para o Floresta foi uma festa terrível, porque o Floresta saiu da zona do rebaixamento, ele foi para a décima sexta colocação com 19 pontos, e colocou o Manaus, Manaus voltou, Floresta saiu, e o Ipiranga com 22, caiu duas posições, e o décimo primeiro está em situação um pouco mais delicada, ainda tem chance matemática, claro, assim como o Confiança, que também tem 22, mas foi jogar lá em Aparecida de Goiânia com Aparecidense, e perdeu de 1x0, Rafael Luz fez o gol 51 do segundo tempo, resultado que praticamente afasta, aparentemente o Aparecidense da zona do rebaixamento, porque ele está com o décimo segundo com 22 pontos, décimo terceiro, desculpa, com 21 pontos, cresceu consideravelmente, e o Confiança com 22 é o décimo segundo, tem chance matemática classificar? Tem, mas está difícil, mas pelo menos acho que para o rebaixamento, aí a gente tem Confiança então décimo segundo com 22, Aparecidense décimo terceiro com 21, Figueirense que empatou décimo quarto com 21, os mesmos 21 do Remo, que também agora ficou numa situação mais difícil, ele empatou com o Manaus, lá em Manaus, por 1x1, Elton fez do Remo, Thalisson fez para o Manaus, mas o resultado não foi bom para ninguém, o Manaus com empate voltou para a zona do rebaixamento, décimo sétimo, jogou em casa, e para o Remo, ele com 21, ele está ali na décima quinta colocação, ele tem que mais ficar preocupado lá com zona do rebaixamento, do que com o G8, que para mim já deu, Floresta que venceu ontem 19, aí você tem o Manaus com 18, o América de Natal que rebaixou o Pouso Alegre em casa, venceu, o América de Natal venceu, com contundência, ele pegou e eliminou o Pouso Alegre, ao fazer 2x0, o Rafinha e o Alas Pernambucano marcaram no segundo tempo, o Pouso Alegre que está sendo comandado agora pelo Juarez Leite, já caiu, e o Dado Cavalcante está tentando fazer com que o América não caia, ele tem 18 pontos, essa briga promete. Faltam duas rodadas apenas, duas rodadas apenas, lembrando, então Pouso Alegre e Autos já eram, aí ali América e Manaus estão na zona do rebaixamento, aí você tem o Floresta com 19, que está muito perto ali, e tem a turma com 21, tem que ficar cuidado, tem que tomar cuidado, Remo, Figueirense e Aparecidense, então, essa briga promete nas próximas rodadas. Bom, lá em cima, Brusque 30, Operário 30, Amazonas 29, Botafogo da Paraíba 29, Volta Redonda 27, Paissandu 26, São José 25, São Bernardo 25, Fecham o G8, estariam classificados, mas tem que ficar esperto, com o Náutico também tem 25, CSA tem 23, e tem a turma do 22, Piranga, a confiança, então, também promete ali. Os primeiros quatro colocados, Brusque, Operário, Amazonas e Botafogo da Paraíba, acredito que se classifique nesse próximo final de semana. Vamos encerrar o vídeo, então, falando, inclusive, desse próximo rodada, né, é uma próxima rodada que é a penúltima, uma próxima rodada que promete muito, porque devemos ter mais definições, por enquanto, só dois rebaixados. Vamos lá, vamos lá, sábado, 16 horas, o Belo, lá em João Pessoa, pega o Confiança. Se o Confiança quer ter alguma chance de ir na última rodada brigar para classificação, vai ter que vencer. O Belo empatando ou vencendo está classificado. Sábado, 16 horas, mesma coisa vale para o Brusque com o Náutico. Brusque defende a liderança, empate e vitória, não só a vitória da liderança, né, como a classificação, o empate também da classificação. O Náutico saiu do G8, se perder, segue fora do G8, né, e aí, e aí, vai ficando uma situação delicada. Mas se vencer, provavelmente ele volta para o G8. Jogão, hein, sábado, jogão. 19 horas, a mesma coisa vale para o São José e o Amazonas. São José joga em casa, ele é o sétimo com 25, defende a sua presença ali no G8. E o Amazonas também, é o terceiro colocado, empate e vitória, o Amazonas se classifica no sábado. Sábado ainda, 19 horas, o rebaixado Altos, pega o operário que briga pela liderança, e empate ou vitória, o operário garante sua classificação. Domingo, 16 horas, CSA e Remo. Quem perder, está fora do G8 definitivamente. Quem vencer, ainda sonha. Então, é jogo que vai decidir o futuro de um dos dois, que vai ficar fora na última rodada. Olha que jogão, no domingo, 16 horas, o Manaus, que entrou na zona do rebaixamento com 18 pontos, enfrenta o Floresta, que tem um ponto a mais e saiu. Floresta saiu, colocou o Manaus, agora eles medem forças. Se o Floresta vencer, eles praticamente se salvam. Praticamente se salvam. Mesma coisa o Manaus. Se o Manaus vencer, ele sai da zona do rebaixamento, tem muita certeza e empurra o Floresta. Jogão, hein? 19 horas de domingo, Volta Redonda e Figueirense. Volta Redonda, se vencer, ficar muito perto, ou dependendo da rodada, pode até se classificar nessa rodada. E o Figueirense, se não vencer, está fora. Está fora e vai ter que tomar cuidado na última rodada, com o rebaixamento. 19 horas de domingo também, Paissandu e Pozo Alegre. Paissandu, se vencer em casa, pode ficar muito péssimo da classificação, ou dependendo da rodada, até se classificar. Pozo Alegre já caiu. Segunda-feira, São Bernardo, defende a sua presença no G8, contra o Ipiranga. Se perder, está eliminado da competição, e se vencer, ainda vai ter chance na última rodada. São Bernardo, venceu, segue no G8. Segunda-feira, 8 horas. E segunda-feira, 8 horas, América de Natal, jogando na Arena das Lunas em Natal, enfrenta a Paracidense. América de Natal, dependendo da combinação de resultados, aí, se ele vencer, ele pode sair da zona do rebaixamento. Porém, porém, se ele perder, ele também corre o risco até de cair nessa rodada, dependendo da rodada, claro. E a Paracidense, que aparentemente está tranquilo, mas ele tem 21 pontos. Se ele perde do América, o América vai a 21. Então, por tudo isso, esse jogão também vale muito. E, claro, na próxima terça-feira, eu venho com todos os detalhes para vocês, de quem já está classificado no G8, e se a gente vai ter, claro, mais algum rebaixado, já que Autos e Pozoleg já eram. É isso aí. Forte abraço a todos. Até a próxima e decisiva rodada. Um abraço e até lá. Tchau.